Fala rapaziada, como vocês estão? Lucas Cerco aqui, hoje eu vou passar uma dica pra vocês sobre a extensão de acorde. Eu vou dar uma dica que vai destravar a forma com a qual você pensa sobre a extensão de acorde. E na verdade é muito mais fácil do que você imagina. Então vamos lá, primeiramente você tem que saber de que? Você tem que saber sobre como é formado os acordes. Então, sem entrar muito em teoria, mas basicamente os acordes são formados por sobreposição de terças. E eu vou estar passando essa ideia aqui em cima do campo harmônico de Dó maior e baseando na escala de Dó maior também. Então vamos lá, eu vou formar o acorde de Dó maior com essa pequena explicação que eu passei pra vocês. Então eu pego o Dó e empilho uma terça. Eu vou contar Dó, Ré, Mi. Achei a terça de Dó. Já empilhei. Então a partir do Mi, eu vou contar uma terça também. Mi, Fá, Sol. Achei o Sol. O Sol está aqui na corda de C. A partir do Sol eu vou contar uma terça também. Sol, Lá, Si. Beleza? Já consegui montar o acorde de Dó com sétima maior. Então, qual seria as extensões? É tudo que vem depois da sétima, digamos assim. Então vamos lá, se a gente sabe que a sétima é o Si, a gente aplica a mesma ideia de sobrepôs terças. Então, ó, Si, Dó, Ré. E o que o Ré tem em relação ao Dó? O Ré é uma nona. Então eu já achei uma extensão. E aí eu posso prosseguir até encontrar as novas possibilidades, as próximas possibilidades. Então vamos lá. Ré, Mi, Fá. O Fá tem uma questão que é bem importante você lembrar. Porque o Fá referente ao Dó, ele tira a sensação de repouso. Olha só. Eu vou voltar pra terça. Ó, aqui tá em casa. Aqui sai. Entendeu? Então como que eu posso, mesmo assim, utilizar essa nota? Eu não vou usar a mesma nota que é o Fá. Eu vou usar o Fá sustenido. Que aí, no caso, vai ser referente ao Dó, uma décima primeira aumentada. Vai ser esse cara aqui, ó. Olha só como já tá bem mais bonito. Eu gosto bastante de usar esse acorde aqui. Então vamos continuar. Já achamos aqui o Fá sustenido, que é a décima primeira aumentada. Então, o que que vem depois? Falta a décima terceira. Vamos encontrar ela? É a mesma teoria, a mesma base, a mesma matemática, digamos assim. Então vamos lá. Sobrepor a terça. A gente pega o Fá, Sol e Lá. Beleza, o Lá tá aqui, ó. Então, ó. Olha só que acorde bonito. Eu acho ele muito bonito. Isso aqui é um acorde de Dó com a décima terceira. Porque o Lá aqui, ele é a sexta de Dó. Só que, nesse contexto aqui, como tem outras notas sobrepostas, digamos assim, ele vem como uma décima terceira. Ó, porque aqui eu tenho uma sétima. Eu tenho uma nona. E uma décima terceira. Porque se você parar pra pensar, não faz sentido, né? Por exemplo, eu chegar aqui, ó, fazer sétima. Aí depois segunda. E sexta. Entendeu? A gente continua na ordem crescente. Não decrescente. Entendeu? Então, por isso que se conta desse jeito. Aqui é lógico que é uma nona. O Ré é a nona. É a segunda. Mas, nesse contexto aqui, ele vem como uma nona. E é lógico também que a sexta. Aqui, o Lá, na verdade, ele é a sexta de Dó. Mas, nesse contexto, ele vem como uma décima terceira. E isso é bem importante você saber também. E é isso aí, galera. Eu dei esse exemplo aqui somente pro acorde de Dó maior. E você pode utilizar essa teoria, digamos assim, pros outros acordes também. É a mesma ideia. Você tem que usar esse conceito, que é a matemática, digamos assim. E você aplica isso com os outros acordes. E aí você começa a ter novas possibilidades. Que, ao invés de você só copiar o acorde, só ir lá e ver a forma do acorde, você já sabe como montar. E é muito importante também você ter a sonoridade das notas na sua cabeça. E como que você vai saber isso? Você pegando essa teoria e sabendo exatamente qual são as extensões. E aí você vai fazendo o teste. Qual o som da nona? Você já sabe onde tá a nona. Você já sabe como montar. E aí você vai lá. Esse é o som da nona. Qual é o som da décima primeira aumentada? Você vai lá. Qual o som da décima terceira? Entendeu? Então isso é bem importante também. E aí essa teoria você vai e aplica pros outros acordes. Então isso aí, rapaziada. Se você gostou desse vídeo, dessa dica, compartilha, deixa seu comentário aqui embaixo também, que é bem importante. Deixa sua sugestão de tópico aqui pra eu poder tá trazendo pra vocês. E se você gostou desse vídeo, deixa o like. Compartilha também pra poder ajudar. Valeu e tamo junto, galera.